Agora o jogo de hoje vai começar Liga Neo Egoísta 5º Jogo Ubers vs Bastard Munchen Será que o homem dos 100 milhões de yen vai ficar descontrolado depois de ter marcado 3 gols seguidos no último jogo? Será que o Sr. Blue Lock e Sagiote conseguirá marcar seu primeiro gol na liga? Ou será que o Kaiser vai passar por cima de todos com seu devastador Kaiser Impact? O mundo está segurando o fôlego até o relógio marcar o início do jogo O jogo está prestes a começar e o Sagi está pensando Eu sei o que eu preciso fazer Eu fiz de tudo o que era preciso durante os treinos Marcar gols, derrotar o Kaiser Agora só falta provar que a minha teoria funciona num jogo de verdade Vamos nessa Meta Vision 100% Eu vou com tudo desde o início